Te procurei de novo Saudade me bateu Você veio sorrindo Sorriso que não era o seu Confusa e tão estranha Me disse e acabou Só uma explicação Seu antigo amor voltou Esse alguém apareceu E roubou você de mim E o que foi que aconteceu Você disse é o fim Seu antigo amor voltou Fez você me esquecer Enquanto eu sofro pelo seu amor Com outro está a viver Confusa e tão estranha Me disse e acabou Só uma explicação Seu antigo amor voltou Seu antigo amor voltou Seu antigo amor voltou Com outro está a viver Com outro está a viver Esse alguém apareceu E roubou E roubou você de mim E o que foi que aconteceu Você disse é o fim Seu antigo amor voltou Seu antigo amor voltou Fez você me esquecer Enquanto eu sofro pelo seu amor Com outro está a viver Enquanto eu sofro pelo seu amor Com outro está a viver Enquanto eu sofro pelo seu amor